Macaquinho Plus Size até o G1 R$ 75,00 aqui no Shopping da Juta Opa, gente passando R$ 75,00 e o conjunto aqui R$ 80,00 Vestindo até o G1, olha que lindo, transpassado com mangas É macaquinho até o G1 Então é difícil encontrar esses macaquinhos em tamanho grande, né gente? É difícil, mas aqui tem Shopping da Juta, Shopping da Mulher Brasileira Tem tudo nos tamanhos da Mulher Brasileira mesmo Você encontra modinha em macaquinhos, conjuntinhos para tamanhos grandes Tamanho G1, deve ser R$ 1,50, deve ser, porque é bem grande Olha o preto Esse tem elástico nas costas, esse também, cor de rosa Provavelmente todos vão ter Macaquinhos até tamanho G1 O que é isso aqui com brilho? É... É blusa? Não, é vestido de uma mangaçul Vestidinho de uma mangaçul É só, é Plus também? Também Plus, olha, ela tem lurex no Plus, hein? Se vocês se interessarem, peçam fotos Aqui o telefone Endereço e Instagram Beijos, até o próximo